Um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Um milagre Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuridão E quanto mais eu precisei Tua mão me alcançou E um milagre eu vi você fazendo em mim Os meus olhos se abriram Pouca gente acreditou Mas a Tua poderosa mão A Tua poderosa mão Eu vou contar pra todo mundo O que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida E me deu uma voz Para uma geração Um milagre